O segundo momento que os militares flertaram com o poder no Brasil foi com o tenentismo na década de 20. Foi um movimento feito por jovens tenentes e capitães militares insatisfeitos com o sistema político brasileiro e o domínio das oligarquias. Este talvez tenha sido o único momento que, de fato, os militares se posicionaram mais ao lado do povo e não da elite econômica. Só que o movimento existiu também como uma forma dos militares mostrarem força. Isso porque o movimento ganha mais força após o presidente eleito, Arthur Bernardes, ter determinado para o presidente em exercício, Epitácio Pessoa, para fechar o clube militar e prender Hermes da Fonseca, que havia se rebelado contra Arthur Bernardes após o resultado das eleições. Isso esquentou ainda mais o clima e fez com que uma série de revoltas estourassem entre 1922 e 1927, como a Revolta do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus. Foi neste momento também que surge a coluna Prestes, liderada pelos oficiais Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, que marcharam pelo interior do Brasil andando mais de dois anos e percorrendo 25 mil quilômetros do país, passando por 12 estados. O movimento tenentista defendia uma profunda reforma política, assim como também do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário. Porém, sem um plano de ação bem estruturado, o movimento acabou recuando antes de chegar ao poder, mas plantou uma semente para 1930. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site,